O São Nova Notícias abre essa edição recordando o primeiro ano do falecimento do Cardeal da Esperança, Dom Paulo Evaristo Arnes. O arcebispo emérito de São Paulo morreu aos 95 anos vítima de problemas pulmonares. O Cardeal da Esperança, como era conhecido, foi uma das pessoas mais influentes da igreja e do país. Seu trabalho pastoral foi voltado para os pobres. Durante a ditadura militar, destacou-se por sua luta política em defesa dos direitos humanos. Disse certa vez que no Brasil é necessário lutar pelos direitos de todos e pelo fim da exclusão social. Por 28 anos, esteve à frente da Arquidiocese de São Paulo, quando se tornou emérito em 1998, por motivo de idade. O catarinense de Furquilinha foi ordenado padre aos 24 anos. Recebeu a ordenação episcopal em 1966. Sete anos depois, foi nomeado cardeal. Dom Arnes é autor de 57 livros, recebeu mais de 40 homenagens, além de 31 prêmios e 31 medalhas.